Nessa segunda-feira, o site da Coppel ficou fora do ar. Hackers invadiram o sistema. A companhia Paranaense de Energia, Coppel, sofreu um ataque de hackers na manhã dessa segunda-feira. Por isso, o site, a telefonia e o serviço de tecnologia da informação da empresa foram suspensos. Segundo a companhia, o TI detectou de imediato a situação e suspendeu o sistema para impedir a continuidade do ataque e preservar os dados. Eles ainda seguem trabalhando para resolver ao todo o problema. O site continua fora do ar. A Polícia Civil acompanha o caso. Já os serviços de energia elétrica seguem funcionando normalmente.